A SH300 é uma moto feia e desconfortável E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Vamos embora, mais um Scooter Vlog aqui nas ruas de Recife, capital pernambucana Cara, eu recebi esse comentário a semana passada aí no canal, tá? E aí eu vou responder esse comentário e fazer uma análise aí pra você, tá bom? Se acompanha nesse Scooter Vlog hoje, eu vou falar também por onde eu estou passando E a gente vai debater sobre esse tema Cara, na realidade, o que é que eu gosto sempre de falar aqui no canal? Eu nunca vou dizer que uma moto é ruim ou uma moto é desconfortável Ou que uma moto é isso ou aquilo, sem eu nunca ter andado, certo? E eu vejo que tem muita gente que gosta de criticar sem nunca ter experimentado o produto Vamos lá Falando do visual, tudo bem Aí é gosto Você pode ou não gostar do visual da SH Você tá certíssimo em emitir a sua opinião Você acha feia? Ok Você pode dizer lá que acha feia Mas até um abraço pro meu brother Chico Sepúlveda Que fez um vídeo aí sobre as motos mais feia do Brasil Quando eu vi o título eu digo Eu sei que eu vou estar nesse conteúdo dele E que defeito Ele falou da SH, até mandou um abraço pra mim lá E ele acha a moto feia Tudo bem Achar feia Você pode até achar Agora o que eu não gosto São comentários feitos esses aí Dizendo A moto é desconfortável Aí meu camarada Pelo amor de Deus né Você primeiro precisa testar a moto E avaliar Agora O que não pode é o cara Porque acha a moto feia Já diz que a moto é desconfortável Porque ele acha que a postura é desconfortável É impressionante Que quando eu vim da Nacaju Eu achei Rapaz, eu acho que vou ficar cansado na viagem Mas não Peguei a moto lá E fiz 660 km Direto nela A moto extremamente confortável Eu pensei que o banco ia ser desconfortável Mas não O banco original da SH É bastante confortável Pra Garupa Também não reclamou em absolutamente nada Fazendo uma viagem direto como essa Então assim A ciclística da SH Ela é um pouco diferente Do que de repente é da PCX da N Max Mas ela não é De momento algum desconfortável E é isso que eu gosto de bater nessa tecla Se você acha, cara Não Não é Perca esse preconceito Porque na realidade Preconceito é exatamente esse É o conceito formado Previamente Sem ninguém que você tenha base Para poder analisar Para poder analisar Então se eu chegar E você disser Não Eu tive um SH Rodei aí 2, 3 mil km E realmente Eu achei ela desconfortável Eu vou ter que discordar Que na sua opinião Você achou isso O problema É que isso não acontece Se você conversa com a grana E quantas A maioria Ou com todos os proprietários Do SH Eles adoram a moto Adoram a postura da moto E isso é que é impressionante Só que quem vem Vem embora Diz que a moto é desconfortável É isso que eu não admito Cara Quem quer fazer crítica Faça crítica Com base Em cima de alguma De alguma informação Agora No achismo Não faço isso não Beleza Então vamos embora Agora passando aqui No centro da cidade Do Recife As torres gêmeas aqui E aqui tem Uma lombadinha eletrônica De 60 km por hora Mas não tem nem como Chegar a essa velocidade Meu camarada Nesse trânsito de hoje E aí Vai para o salão Duas rodas Vamos embora Bora meu camarada Final de novembro Já vai rolar aí A cobertura Do salão Duas rodas Aqui no Papo de Scooter No podcast Pode roncar E no canal do João O Embalados Então não deixa De seguir Todos os canais Aí para você Não perder Nenhuma informação E se quiser concorrer Ao capacete Na Pius Tem várias formas Aí de você Nos ajudar Com o financiamento Colaborativo Para a cobertura Do salão E ainda concorrer Ao capacete Do capacete São dois capacetes Que a gente vai estar Sorteando No último dia Do salão Lá na realidade No último dia De cobertura Que será no sábado Então vamos lá O link vai estar Aqui na descrição Se você quiser Alguma informação Também manda aí Nos comentários Que eu respondo Com todo prazer E agora chegando Aqui no Recife Contigo É Galera vai rolar Um projetinho Muito legal Aí De uma viagem Aqui No meu querido Estado De Pernambuco Mas eu não vou Falar muito não Para não dar spoiler Mas eu já digo Para você Se não está inscrito Cara Se inscreve No canal E compartilha Para a gente Conseguir atingir O maior número De pessoas E conseguir mudar A forma De mobilidade Nos nossos Grandes centros E que mais gente Consiga utilizar Scooter No seu dia a dia Ganhar economia Ganhar eficiência Ganhar tudo Né velho E ganhar qualidade De vida Sempre Vamos lá Meu camarada Vamos lá Meu camarada E aqui Um lugar fantástico Para o pessoal Vim fazer aquele passeio O papai Essa aqui É uma rua de pedestre Aqui a caixa cultural Ali do armazém De artesanato E logo A nossa frente O museu Do sertão Que é o museu Luiz Gonzaga Fica nesse prédio Aqui a nossa frente Então vamos lá Curtindo um pouquinho Aqui hoje Do centro Da cidade do Recife Que eu estou levendo Como sempre Que eu passo por aqui Aquele Scooteratoo Vai sair Um Scooteratoo De outra cidade Antes aqui de Recife Mas é assim mesmo A gente vai ter a oportunidade De fazer lá Então Vai primeiro E agora a gente Passando aqui No fórum Aqui do Brum É aqui Essa fortaleza E hoje Fica aí O museu Do exército Museu militar Depois eu trago vocês Aí também Em nosso Scooteratoo Beleza galera Eu não vou Me estender muito Nesse vídeo Não Nesse Scooteratoo Vlogzinho Aí pra você Mas é como eu gosto De falar Cara Se você tem alguma Crítica a fazer Primeiro tem a base Faz Falar mal De um produto De uma moto De um carro De qualquer coisa Só no achismo Cara Não faço isso não Não faço não Porque não é legal Agora visualmente Todo mundo Tá aí No seu direito De achar bonito Tô feia E tudo bem Tranquilo Beleza E a SH Cara É uma moto Que me surpreendeu Estou adorando Dá pra você Utilizar ela Tranquilamente No dia a dia Dá pra você Utilizá-la Tranquilamente Nas suas viagens E é só Beleza Muito obrigado Por acompanhar Mais um videozinho Aqui no Papo de Scooter E vamos embora Até o próximo vídeo Valeu Tchau